Vem, vem, vem pra cá! Começou o Cidade Alerta Pernambuco, a nossa única, nossa verdadeira novela da vida real. Coisa boa tem você ao meu lado. No Chicote, Matzão, vem pra cá! Exclusivo, a polícia descobre casa onde funcionava o laboratório de produção de maconha. Sabe onde foi? Em Dois Unidos, na zona norte do Recife, ó. Um homem foi preso, o povo cultivava maconha lá, Matzão. Olha pra aí, tu tá vendo? Era um laboratório, tinha de tudo, ó. E a maconha saía de primeira. E calma, Irânio, não se desespere, calma, viu? É, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você a informação. Olha o laboratório lá, tá vendo? Olha a armudinha, hum, meu Deus do céu, já já, viu? É já já na tela do Cidade. Atenção, hein? Olha a vieta do Alerta no ar, atenção, o Cidade já começa com a informação urgente. Gente, um tiroteio agora há pouco, lá no bairro de Jardim Fragoso. O tiroteio teria acontecido durante uma festa, tá? E a gente vai trazer já já informações pra você. Foi exatamente agora. Então, daqui a pouquinho a gente tá apurando as informações e daqui a pouquinho vai trazer todos os detalhes pra você aqui na tela do Cidade, tá bom? Olha, gente, um ladrão invade uma casa e furta a bicicleta do morador. Sabe onde foi isso? Camaragibe, ó. Meu Deus do céu, deixa eu ir agora ao vivo lá com a repórter Fábio Raposo. Ela que vai trazer mais detalhes. Fábio, ah, feliz dia das crianças pra você, viu, Fábio? Até porque somos eternas crianças, não é? Vai lá, você tá ao vivo, Fábio. Oi, André, boa noite pra você, boa noite a todos. Feliz dia das crianças, então, pra você, pra todas as crianças. E é isso, André, foi no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. O cidadão aí, né, passa, que aparece nas imagens. Ele olha, a gente percebe que ele passa olhando, André. E a casa, ela era, tem a grade, né, não é toda de muro, ela tem uma grade. E aí ele percebeu que tinha uma bicicleta dentro. Quem estava lá nem foi o próprio morador, né, ele era, ele estava na casa da namorada. Tinha acabado de chegar à casa da namorada, menos de 30 minutos. Deixou a bicicleta dentro do imóvel, já, não é, da casa. Dentro, do lado de dentro do portão, a bicicleta lá encostadinha. Entrou na casa e aí, em menos de meia hora, a bicicleta foi levada. Ele passa aí, a gente observa nas imagens, é um pouco antes das oito e meia da noite. Ele passa olhando, vai até o fim da rua, como quem procura ver, né, se tem alguém por ali, se alguém está prestando atenção. Depois volta, abre o ferrolho, a grade estava fechada, mas não estava no cadeado, estava só no ferrolho. Abre o ferrolho, pega a bicicleta e sai. E, André, essa bicicleta vai fazer muita falta, porque ela é de um jovem, do Júlio César, que está aqui conosco. Ele trabalha no bairro da Várzea, mora em Jardim Primavera também, mas trabalha no bairro da Várzea. Então, ele usa a bicicleta justamente para fazer essa locomoção, para não ter que pegar ônibus. E também tem um detalhe importante, viu, André? Ele tem o emprego dele, ele é consultor comercial, mas à noite, para aumentar a renda, ele trabalha como entregador, né, por aplicativo. Então, ele estava fazendo, inclusive, entrega, tinha parado na casa da namorada, e aí, quando tocou lá o sinalzinho para que tinha nova entrega, avisando que tinha entrega já para ele fazer, quando ele foi olhar, a bicicleta não estava mais. Foi um susto, Júlio, quando você viu, percebeu que sua bicicleta não estava mais lá? Boa noite. Boa noite, sim, foi um susto, porque assim que tocou, eu fui tentar pegar a bicicleta para ir fazer a entrega, mas não consegui, aí tive que cancelar a corrida para não perder a entrega. Já viu que a bicicleta não estava? E já viu que não estava, infelizmente, não tem o que fazer. Quando ele entrou ali, assim, imagino que ele tenha ido da forma mais silenciosa possível, mas ninguém percebeu, né, assim, não deu para ouvir nada? Ninguém percebeu nada. Ele foi devagarzinho, abriu ferro devagarzinho, não tem como escutar nada. E acabado de chegar? Foi, acabado de chegar, eu sentei lá em cima, vi o celular tocou, quando desci para pegar a bike, não estava mais lá. Quanto vale a tua bicicleta ali, a tua bicicleta que utiliza para se locomover, né, como locomoção, como meio de transporte e também como trabalho? Isso, vale em torno de 800 reais. Asfalto? Asfalto. E aí eu estava conversando, que você estava me dizendo que você é consultor comercial, ou seja, você tem seu emprego e à noite você complementa a sua renda. E a importância dessa, de complementar a renda para você ali, de fazer essas entregas? Isso, é um meio que eu tenho que fazer as coisas da minha mãe em casa, pagar as coisas, entendeu? Isso eu complemento com o iFood, assim, no dia, por dia que eu chego, eu ligo o iFood para complementar a minha renda. Depois de trabalhar o dia todo, ainda pega a bicicleta para trabalhar? Trago às 8, às 6, às 7 e às 10 pessoas no iFood, trabalhando. Há quanto tempo já? Desde 2019 já que eu estou... Fazendo treino. Nessa rotina aí, é puxado? Isso, puxado. É muito ruim quando você tem uma rotina dessa, um esforço danado para vir alguém, vem um maluqueiro desse para levar o seu bem? Isso, é muito ruim, não sabe o que fazer, né? Como é que eu vou para a empresa agora, como é que eu vou trabalhar no iFood. Pensando, né? A preocupação maior é o que hoje, Júlio, em relação a esse furto com a tua bicicleta levada? A minha locomoção de ir para a empresa, né? E quando chegar, ir para o iFood, porque era a minha renda desse, né? Não é o jeito de ir para a tua empresa hoje sem a tua bicicleta. Quantos ônibus ou é um só? Tem que sair mais cedo de casa? Sair mais cedo e pegar dois ônibus, no caso. Qual o gasto, né? Que isso vai te trazer, né? Qual o gasto, isso. Tem a renda do iFood ou do aplicativo à noite para te ajudar? Isso. Vai fazer falta? Vai. Essa pessoa, porque as imagens flagraram ali. Alguém conhece? Essas imagens circularam? Alguém disse alguma informação? Você já tinha praticado furto por ali? Pronto, eu divulguei essas imagens, aí na mesma noite, esse rapaz, ele furtou um bar. Lá no mesmo bar, ele furtou um bar, entendeu? O pessoal trouxe essa informação? Foi, o pessoal me disse. Ele furtou o bar e em seguida foi a bicicleta, no caso, né? Eles conseguem traçar pelo horário, se foi antes ou depois de levar a tua bicicleta ou o bar? Antes, provavelmente foi antes, né? Pelo horário, já teve simbólico com a bicicleta já. Essa rua é a rua José da Boa Vista, ali no bairro de Jardim Primavera. Percebi pelas imagens que não tinha muito movimento. Era pelo horário ou já é uma rua mais parada? É uma rua mais parada. Uma rua mais parada. Isso. Como é o policiamento por ali, por aquela região? Há uns 10 minutos, passou na vitória da Polícia Militar, a gente conversei com eles, mas não conseguiu pegar, não. Chegou a informar do... Foi. Mas acho que a gente nem tem ligado pra eles, já chegaram patrulhando assim no carro. Aí foi na hora que a gente chamou eles pra não conseguir pegar, mas infelizmente não pegou, não. Nem sinal, por aí. Nem sinal. A tua bicicleta tem alguma característica específica que quem olhar na rua, a gente sabe que é muito difícil, mas quem olhar na rua, consiga identificar ou chamar a atenção por alguma coisa? Na frente do guidão dela tem uma maçãzinha assim da Apple. Na frente do guidão, assim. Um adesivo, né? Isso, isso, da Apple. Ela é que cor? Ela é preta com verde. É uma calóia preta com verde. O adesivo pode ser arrancado, né? Mas é preta com verde. Isso, preta com verde. É grande, é? É grande. 29, a hora é 29. Tem expectativa de conseguir comprar outra, Júlio? Como é que é assim? Vai ser bem difícil pra você, pelo que eu tô entendendo. Mais difícil. Comprar outra. Tem que me locomover de ônibus agora, tentar, né? Sair mais cedo pra me locomover de ônibus. Tem ideia do trajeto da tua casa pra o teu trabalho de ônibus? Como vai ser? Vou ter que ir pra PS5, né? Descer na vaga, pegar o novo ônibus da vaga pra eu chegar lá no meu trabalho. Pra voltar, a mesma coisa? Mesma coisa. Chegar em casa mais tarde, né? Ficar sem tua ocupação da noite. Isso. Você trabalhava no fim de semana também? Só no iFood. Só no iFood. No aplicativo rodava no fim de semana também? Isso. Pra ajudar na renda. Podia tudo trabalhar. Essa renda ajuda em que dentro de casa, Júlio? Pagar as coisas da minha mãe, fazer a feira, entendeu? Tudo. Contas que não podem deixar de ser paga porque não deixam de existir? Isso, verdade. Preocupado agora? Preocupado, né? Sabe, novo jeito agora pra tentar ir, né? A empresa se locomover de ônibus e ficar sem o iFood por um tempo, né? Até conseguir andar com bicicleta. Ver se consegue comprar. Isso. Mas a renda não sobra? Não sobra, então... Tentar ir de alguma forma, né? Pegar uma bicicleta e tentar voltar a rodar no iFood. Tentar trabalhar. Inclusive, viu, André, a gente vê, né? Eu até peço pra mostrar aí as imagens. A gente vê, né? Que ele disse a mim que tinha chegado lá à casa da namorada por volta das 8 horas da noite. Se eu não me engano, as imagens, o furto foi por volta das 8h25, ou seja, menos de 30 minutos do horário em que ele tinha chegado. E a gente vê, né? Como eu disse, esse homem, ele caminha, é um homem aparentemente novo, ele caminha ali pela rua, essa rua José da Boa Vista, no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. Ele caminha, ele vai olhando e ele percebe pelo portão que a bicicleta está ali parada. Ele deixou a bicicleta ali confiando, estava dentro de casa, não estava presa, né, Júlio? Assim, você já tinha esse costume de deixar ali, sentar presa? Você acredita que ele já tinha te visto antes ou passou e percebeu? Sim, eu acredito que já me, quando aconteceu o ato, já me informaram que essa bairro já tinha sido vistada já ali, entendeu? Por isso que ele passou, eu acho aquele horário e viu. Porque sempre quando eu chego, eu subo, deixo a bike lá, porque quando eu fude ligar, eu já ia logo, entendeu? Então, e você acha que ele já sabia um pouco dessa rotina, que naquele horário você costumava estar por ali? Sabia já, sabia. A bicicleta ficava solta? Às vezes eu deixava lá, às vezes eu subia, entendeu? É uma espécie de primeiro andar? Isso, é o primeiro andar. Quando você entrou ali daquele portão que deixou a bicicleta, já tinha as escadas? Isso, isso. Então, no dia você não subiu com a bicicleta? Isso, porque ia ser rápido, né? Quando eu subi, eu esperei um pouquinho, aí tocou, quando eu fui descer, eu não estava mais lá. Ele percebeu pelo portão, ele vai inclusive até o fim da rua, como quem procura, para ver se tem alguém olhando? Isso, isso. Então, ele vai, né, André, e como você vê pelas imagens, ele vai, a gente percebeu muito isso, ele dá uma paradinha quando está em frente à casa, e aí ele vai até o fim da rua e volta. Mas esse crime foi filmado, foi registrado, e inclusive, André, eu queria até saber de você, né, com essas imagens aí, as imagens, tem até um printzinho aí dessas imagens, dá para ver bem esse criminoso. Quem conhece ele sabe quem é. Feriado, André, hoje, tem caju e castanha cantando aí, para mostrar bem, para ensinar a essa pessoa aí, que tirou a bicicleta de um trabalhador, né, um rapaz novo, como a gente viu aqui, mas é um rapaz trabalhador. Tem o emprego dele de manhã, à noite, pega a bicicleta, isso não é para qualquer um, não. Qual é a sua idade, Júlio? Um rapaz de 18 anos, inclusive fica lição aí para tantos, né? Um rapaz de 18 anos, que trabalha o dia todo, pega a bicicleta à noite, vai trabalhar de 7 às 10, larga as 18 horas, 7 às 10, trabalha pelo aplicativo, para levar dinheiro para dentro de casa, para ajudar a mãe a pagar as contas, ajudar a fazer a feira, digno de ser louvado. E vem um vagabundo desse e leva a bicicleta do rapaz, um trabalhador, né, que usa a bicicleta para ir ao trabalho, usa a bicicleta para aumentar a renda da família. Mas deixa ele famoso, André, chama caju e castanha aí no feriado. Ô, Fábio, hoje é feriado, você vai fazer o seguinte, você mesmo vai chamar caju e castanha, e quando voltar eu tenho uma pergunta para fazer a você, tá certo? Então fique bem à vontade aí, hoje é feriado, chama caju e castanha, vá. Ô, caju e castanha, feriado, chama aí, mostra aí a cara desse marginal. Eita, Fábio, onde você tá agora? Eu tô vendo que tem um bocado de pirrainha por aí, hoje é Dia das Crianças, né? Tem algum perto de você aí que a gente possa ouvir? Vê se algum pirrainha desse conhece a música do caju e castanha, Fábio. Vê aí, tem muitas crianças aí perto, né? Tem um bocado de criança por aqui, André. A gente tá no parque, Dia das Crianças, né, já sabe como é que é o movimento. Tem um bocado de criança assim, olha aí, ó. Criança, deixa eu te mandar dar tchau aqui, ó. Dá tchau aí, ó, André fica querendo ver as crianças que estão aqui, ó. Dá tchau? Pergunta o nome dele, Fábio. Tá aqui, André, um bocado de criança nesse dia lindo. Vem cá. Ó, André tá querendo saber o nome desse aqui. É, Davi. E o nome desse aqui pequenininho, junto e minha agarrada? Gabriel. Como é, pis alto? Gabriel. E o teu nome? Marina. Tá aqui. Chegou mais, ó, chegou outra aqui. Diz teu nome pra André, lá do Cidade de Alerta, como é? Lourenço. Lourenço, que lindo. Quantos anos tu tem, Lourenço? Seis. Seis anos. Tá vendo, André? A festa das crianças, pelo menos essas crianças aqui, é o que salva a gente, né? Tem uma criança grande aqui se escondendo também, olha aí, ó. Criança grande, quase 18 anos essa aí já, André. Ó, Fábio. Fábio, ah. Pergunta do nome dessa menina aí. Tô ouvindo. Acho que eu conheço essa menina de algum lugar. Pergunta o nome dela, por favor, Fábio. Essa criança grande. Vem cá, deixa eu chamar ela aqui. Vê só. Essa criança grande aqui tem alguma semelhança, André, comigo? É. É, parece. Giovana Raposo. Ah, olha. Minha menina, André. Sua filha, né, Fábio? Só veio ela ou veio mais aí, hein? Minha menina. Tem mais gente da família aí? Tem? Veio um bocado. Virou a mamãe trabalhando aqui e pararam o carro. É, parabéns. Bonita família, viu? Família linda sua, Fábio, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Se você quiser... Obrigada, André, obrigada. Veja, se você quiser aproveitar o momento e ir para o escorrego, né, brincar um pouquinho ali no balanço, eu vou liberar você um pouquinho, tá? E daqui a pouco eu volto com mais assuntos aí com você, tá bom? Vá se divertir aí com seus filhos um pouquinho, que hoje é seu dia. Tá bom, vou aproveitar para brincar com a criançada. Pronto, fique aí brincando. Já, já você volta com mais informações. Eu sabia que eu conheci essa menina de algum lugar. É a filha de Fábio Raposo, ó. Coisa boa. Olha, atenção, gente. Um bandido escala uma residência no bairro de Candês. Ele furtou vários objetos e dinheiro do local. A casa tinha câmeras e as imagens foram cedidas à nossa equipe de reportagem. Agora, tem um negocinho aí que o cara levou, que nunca mais eu tinha ouvido falar, Irânio. Sabe o que é? Minhaeiro. É, Minhaeiro. Aí, Rafael vai perguntar assim, tem algum nome lá no Minhaeiro? Aí, o nosso Gabigol, que é o nosso editor de Steam, é o nome Minhaeiro. Minhaeiro. É cada uma, né? Abre a tela de cidade aí para o Rafael, vai. André, pense numa ousadia desse suspeito, viu? Eu estava bem vestido, acima de qualquer desconfiança dos moradores aqui da rua Coqueiral, que fica em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Ele chega no início da noite, por volta das seis horas, de bicicleta. Estava todo arrumadinho, passando por aqui, e não levantou a suspeita de ninguém. Inclusive, escolheu essa residência para praticar o furto. Foi pelo muro de trás que ele teve acesso à casa. Fez o seguinte, André, ele observou a casa, deu a volta no quarteirão, exatamente ali naquela rua, e foi para a parte de trás. Mas, lá dentro, ele pulou o muro e chegou bem perto da janela para entrar no imóvel. André, essa área aqui já é a parte de trás da casa. Foi por aqui que o criminoso arrumadinho conseguiu ter acesso à residência. Ele deixou a bicicleta bem ali, pulou um muro e veio por aqui. Olha só. Nesse oitão, aproveitou que essa parte estava um pouco aberta, passou aqui com o maior sacrifício, entre aspas, né? E quando chegou exatamente na parte de trás, onde tem um terraço, ele viu que a janela estava fechada, mas conseguiu abrir depois de forçar muito. Quando ele forçou, acabou abrindo a janela. Passou por aqui para ter acesso à residência e, logo depois, ó, a dificuldade. Detalhe, a janela está aberta. Está aberta? Está aberta. Só que ele forçou, forçou, forçou e conseguiu abrir a janela. Dentro da casa, André, ele pegou tablet, miaeiro. Miaeiro, inclusive, de um motorista de transporte por aplicativo. O Gui estava juntando dinheiro, André, há um tempão para realizar uma viagem para Gramado. E levou mais alguns objetos, pegou relógio, enfim. A moradora da casa, que prefere não ser identificada, fala da revolta, porque nem dentro de casa a pessoa pode ter tranquilidade. Não pode ficar tranquila, porque estava dentro da residência, todo mundo tranquilo. Seis horas da noite, ele aproveitou esse momento que não tinha ninguém na casa. Como que foi a reação de vocês, assim que descobriram? Então, realmente não tinha ninguém em casa. Como fala o meu pinhado, ele estava trabalhando. Minha sogra também tinha saído com minha filha. No momento que ele pulou, realmente não tinha ninguém. Quando ele estava dentro da casa, ele passou mais ou menos 12 minutos dentro da casa, pegando os objetos. Foi bem local específico, né? Foi num guarda-roupa, mexeu tudo num guarda-roupa. No momento que ele estava dentro da casa, minha sogra chegou e subiu com minha filha lá pra casa, pra organizá-la da escola. E a gente acha também que ele possa sair, que ele iria subir, porque minha porta estava aberta também. Mas aí ele escutou o movimento, o barulho e foi embora. E saiu tranquilo, tranquilíssimo. Ele saiu por aqui, tanto é que aqui do lado tem essas casas e ele não pensou em pegar nada daí. Ele realmente veio diretamente pra cá. Tranquilidade que chamou a atenção, viu, André? Tem até uma imagem também do circuito de segurança do momento que esse suspeito está indo embora. Embora a gente consiga observar que no guidom tem sacolas e os objetos furtados estavam dentro dessa sacola. Ele passa, olha, tranquilamente. Da forma que chegou, calma e vai embora tranquilamente com esses objetos. O que é que ele conseguiu pegar aqui na tua residência? Ele pegou um relógio, um tablet, o minhaeiro, né, que ele estava juntando um valor pra poder fazer a viagem que ele tanto queria. Levou também um cofre, que ele tinha comprado há pouco tempo, que também estava com o dinheiro guardado. Então, a gente não tem mais segurança de nada, né? Porque a gente está em casa, achando que está segura, mas enfim. Chega, pula o muro, entra, pega o que é seu e leva sem sair tranquilíssimo. Sem nem se preocupar se alguém vai ver, nada. É assim mesmo. A gente está realmente sem segurança nenhuma. Não tem policiamento aqui, não tem nada. É a gente está à mercê deles, né? Mas aí tem que ter alguma providência, porque realmente assim não dá pra ficar. Tem uma minha filha pequena que também estava chegando no momento em casa, só Deus sabe se ele subisse, o que era que ele poderia fazer. Mas enfim, é complicado, muito complicado mesmo. Que pesadelo pra esses moradores, viu, André? Assim que chegaram aqui, perceberam que a residência foi invadida. Levaram até o minhaeiro, como eu disse, do motorista de transporte por aplicativo, que estava tentando juntar uma boa grana pra realizar uma viagem pra Gramado. Frustração, né, meu amigo? Você que trabalha 24 horas por dia praticamente, né? Muita frustração mesmo, porque a gente trabalha, rala bastante, mas quando chega em casa, está de cara com o acontecido que aconteceu, né? Porque você, às vezes você planeja algo pra você curtir, tipo com a sua família, mas vem uma pessoa e totalmente rouba o seu sonho, né? Porque a gente rala, 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 hoje não é fácil e acabou acontecendo isso. Tu acha que já tinha conseguido juntar quanto, mais ou menos? Em média de mil e quinhentos, de mil a mil e quinhentos reais. Passasse quanto tempo pra chegar a esse valor? Creio de um ano e meio a dois anos. Como é que tu se sente, hein, agora? Passasse um ano a dois pra juntar esse valor, ainda faltava muito, né, pelo visto, pra comprar a passagem, pra Gramado, e agora não tem mais esse dinheiro porque foi levado pelo criminoso. Com certeza. E fora o cofre e o meu relógio, né, que em média, na época que eu comprei, foi 600 reais, mais o tablet, e aí outras coisas, que foi o cofre e o meu miaero. Então, o miaero tava onde? E o que é que chamou a atenção? Ele conseguiu identificar que ali tinha dinheiro? Tava dentro do guarda-roupa. Assim que ele abriu o guarda-roupa, eu creio que ele esteja... Como ele foi procurar outras coisas, achou o cofre dentro do guarda-roupa e embaixo da parte do guarda-roupa tava o miaero. Era um... Eu guardava num recipiente de um pote de suplemento de 3 quilos. E tinha alguma frase escrita que era um cofre ou... O cofre era o objeto de metal, com senha e a chave, né? E frustração e revolta também pra essa família, viu, André? Inclusive, uma queixa foi prestada na delegacia. Essas imagens já estão com a polícia civil, que está responsável pelas investigações. Com imagens de Felipe Ferreira e Rafael Cabral para o Cidade Alerta Pernambuco. Meu amigo Robinho, deixa essa taja aqui. Você tá vendo esse nome aqui, minhaero, entre aspas? O nome é miaero, tá? Mas o povo fala minhaero. Veja se não é. Todo mundo só fala o quê? Minhaero, meu minhaero, minhaero. Por isso que eu coloquei, entre aspas, aqui, minhaero, porque eu uso a linguagem do povo. Tá certo? O nome é miaero. Mas eu gosto de falar a linguagem do povo, escrever a linguagem do povo, né? Porque pra mim não existe coisa melhor do que a voz do povo. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Agora, vê o bequinho estreito. O bequinho estreito que o caboclo passou, né? Ou seja, lá vai ele ali, ó. Com o cofre e com o minhaero do pessoal pra ali, ó. Né? O Rafael até perguntou se é Violeta e o Chico. O minhaero que é escrito alguma coisa. Aí deu vontade de dizer, tinha, minhaero o nome. Aí ele levou, né? É porque ele nem precisava estar escrito minhaero pra ele poder levar. Né? Olha ali, ó. Me dá o bequinho. Não, eu quero aquele bequinho de Rafael. Isso. Ô, tio Chico, você acha que você conseguiria passar ali, tio Chico, naquele bequinho? Ia passar você, o hospedeiro. Olha que belezinha, né? Eu não, meu filho, eu não. Ia passar você, o hospedeiro, naquele bequinho ali. Você acha que você conseguiria ali? Rafael, ó, é fininho, passou de boa. Mas tinha gente que ia ficar entalado ali, hein? É, ia ter que chamar o bombeiro pra quebrar a parede ali, porque... Olha como um negocinho é estreito. E o caboclo foi lá, levou o cofre do cidadão. Cidadão juntando o dinheirinho pra ir pra gramado. Agora, o único gramado que o pobre do rapaz vai poder ir, né? É aquele gramado que fica, né? É o gramado que fica ali na frente da casa. Olha lá a grama, né? É o único gramado que o rapaz vai poder ir. Já esse bandidão, né? Ele agora, ele tá, como diria um amigo meu, tá estibado. Tá de cima. Ele tá de cima. Ele vai chegar no bar ali e vai pagar. É, tá com malote ele, né? Ele vai chegar ali, ele vai pagar bebida pra todo mundo. Vai chegar ali e dizer assim... Ah, eu tô com dinheiro, otário. Eu não vou comer e beber hoje de bicão, não. Hoje eu pago, né? Mas as custas de quem? Da viagem pra gramado do rapaz, ó. Aí, quando eu me arreto com um miserável desse, o que é que eu faço? Pé de pano? Me ajuda, meu filho. Vai, arrocha. Bota outra de caju e castanha, que hoje é feriado, vai. E aquela outra de caju e castanha, hein? Pé de pano, tá aí também? Cadê? Rapaz, olha só essa história. Você imagina se ele tá num lugarzinho assim, aí de repente... Aquele negócio... Ai, 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 ai... Abelhas. Abelhas. As abelhas estão atacando pessoas... Tá bom, Pé de pano? Pé, sai daí, Pé de pano. Oxe, meu Deus do céu. As abelhas estão atacando as pessoas que passam pela rua Gregório Bezerra, lá no Jordão Alto, aqui no Recife. Aí, pegaram o Renato Barra. Renato, vai lá fazer a matéria. Renato, disse... Ah, homem, não faça um negócio desse comigo, não. Eu tô sem a roupa apropriada. Tem problema não, vai lá e dá teu jeito. Né? Aí, lá vai, Renato, ó. Renato ficou todo desconfiado com as abelhas. E aí, ele olhava, quando voava um, o bicho marcava uma carreira danada. Mas aí, Renato foi lá e, bravamente, vai contar essa história agora na tela do Cidade. Abre a tela aí pra mim, vai. Moradores aqui do local, eles estão há mais de um ano e meio sofrendo com abelhas. A gente tem crianças, adultos, idosos e todos bem próximos desse poste. Mas ali ao fundo, né, a gente pode observar, na parte lá do alto da estrutura, que tem muitas abelhas. Essas abelhas ficam concentradas durante todo o dia, durante 24 horas, nessas pequenas aberturas, como o Clayton Barros, ele tá mostrando aqui nessas imagens. E aí, o que é que acontece? Agora, durante a tarde, durante essa parte da tarde, né, como tá muito quente, elas não saem. Elas não ficam muito agitadas. Porém, comecinho da manhã e finalzinho da tarde é quando o perigo, ele é muito maior. Não à toa, a gente tem vários relatos de pessoas que foram picadas aqui. Anderson, fala aqui pra gente o seguinte. Vocês chamaram bombeiros, CELP, o pessoal veio, o que é que foi feito? Eles vieram em conjunto até, coincidiu, né, de eu chamar e eles dois vinham ao mesmo tempo. Porém, o bombeiro ficou dizendo que a CELP tinha que desligar o quadro. Depois, na mesma hora, a CELP disse que não podia fazer isso no momento, porque tinha que abrir um outro protocolo e o carro não entrava aqui na rua. E nisso, de qualquer forma, disseram que ia gerar um protocolo, e esse protocolo nunca foi gerado, que a gente até agora tá nesse problema. Quando foi aí que isso aconteceu, que o bombeiro esteve aqui com a Neo Energia? Aos dois meses. Aos dois meses atrás. Depois disso, a gente não conseguiu mais falar com ninguém, ninguém deu retorno, nada. E aí, veja só, a gente tá falando de uma situação porque até onde eu... Até dentro do meu conhecimento, os bombeiros, eles não estavam mais fazendo esse tipo de procedimento. Mas se eles vieram, que bom, excelente. Então, a gente faz, né, esse apelo, já que pra o bombeiro, ele fazer algum tipo de intervenção em relação a essas abelhas, se há essa condição, é preciso, então, que a Neo Energia, ela desative o quadro de energia pra que o problema, ele possa ser resolvido, essa é a expectativa de todo mundo. Isso, essa é a expectativa porque, afinal de contas, o fio tem energia ali, né, o poste é energizado. Então, pra poder, o profissional fazer esse serviço, ele precisa do quadro desligado. E é onde a gente faz esse apelo pro pessoal tá podendo verificar nossa situação aqui e ter algum tipo de tratativa. Pra gente ter uma ideia, vou até pedir pro Anderson esperar aqui, eu vou vir com o Clayton, porque aqui é a casa dele, aqui é a casa do Anderson, bem aqui ao lado. Aí imagina você, todo santo dia, de manhã cedo, quando você tá acordando, você se deparar com essa situação. Quando você olha pro alto, várias e várias abelhas ali voando, e você com medo. De repente, em algum momento que elas estiverem agitadas, você sofreu uma picada, você sofreu uma ferroada, porque ela tem um ferrão e aí é muita dor, é uma situação que deixa todo mundo muito preocupado diante do que tá acontecendo. Tu chega aqui, tem a criançada aqui, o pessoal tá filmando, tem cachorro aqui também, porque aí o pessoal fica com medo, porque imagina... Foi ele que foi picado? Como é teu nome aqui? Jennifer. Quanto é a tua idade, Jennifer? Dezoito. Dezoito anos tem a Jennifer. Como é o nome? Tó. Tó. Rapaz, como foi que aconteceu isso com o Tó? Ele ficava no terraço, brincando com a minha mãe, e de repente ele ficou parado. A gente percebeu ele meio como se tivesse desmaiado, molinho, na hora ele desabou. Foi socorrido, ficou entre a vida e a morte. Quase que Tó, ele morre. Quase que morre. Ele morre de medo agora de abelha. Toda vez que ele vê, ele sai correndo. A gente não deixa mais ele ficar na grade, porque ele quase morreu. Então, é muito perigoso essas abelhas, quando dá quatro da tarde, já ficando de noite, a minha parede ali é enche de abelha. De manhã cedo, quando eu saio pra ir pra escola, cheio de abelha também, é um perigo. A gente já ouviu adulto, idoso, a gente já falou com gente que tem animal, a gente já falou com gente que é alérgica. Você é alérgica, né, minha querida? Como é teu nome? Mônica. Mônica. Rapaz, quando você levou uma ferroada, como é que foi? Oxe, meus braços ficam roxos, sem cor nenhuma, e ficou dormente, dormente mesmo. Eu chorei de dor, chorei mesmo de dor, porque eu não aguentei. Ficou inchado o meu braço, tudinho, e ficou a desocorrida. Faça o que realmente precisa ter uma providência pra ser tomada, porque pra quem tem alergia, imagina várias abelhas picando, pode ser fatal, né? É verdade, isso. Pra gente é assim, mas pros animais também, né, pras crianças, os idosos, né? É perigoso, hein? Realmente muito complicado. Mônica, obrigado pela sua participação, obrigado a todos aqui. Vou voltar com você no estúdio, claro, deixando esse apelo, né, pra que essa situação, ela possa ser resolvida, pra que todo esse medo, essa preocupação das pessoas que residem aqui na rua Gregório Bezerra, ela possa ser cessada, né, possa ser finalizada. As pessoas não podem ficar convivendo com esse tipo de situação, correndo risco todos os dias e há tanto tempo, né? Há tanto tempo, não é, Renato? E outra coisa, abelha, ela não gosta de barulho, gosta de fumaça. Alguém queimar um lixo ali, ela vai ficar agitada com a fumaça. E aí, o que é que ela vai fazer? Vai atacar as pessoas que estão na rua. E hoje, dia das crianças, né, você viu ali um bebezinho ali junto do Renato, junto com a família, capaz de ser atacada, gente. Olha ali quantas abelhas, tá vendo? Só me lembro do meu amigo sargento Bezerrão, ó. Você lembra dele, Irânio, Bezerrão? Bezerrão, uma vez, foi fazer uma reportagem com a gente ali no V8, né? Ele era ali da Seatur. Aí, Bezerrão, quando levantou um sofá, assim, pra pegar um monte de droga que tava embaixo, meu amigo, as abelhas correram atrás de Bezerrão. E o bicho deu um pinote. Ele foi socorrido, foi socorrido. As abelhas parece que tava ali meio engajado com a galera do mal, né? Correram atrás, botaram o Bezerrão pra correr, vai ver? As abelhas botaram o policial pra correr e o bicho é maguinho, corre que só. Bezerrão foi socorrido, meu amigo, pelo SAMU, por causa da alergia. Tem gente que é alérgica e sair. Então, ó, vou fazer novamente um apelo, né? Fazer um apelo à Célpia, ao corpo de bombeiros, gente. Vamos brincar com isso, não. As pessoas terminarão sendo atacadas. E o povo já vem pedindo há muito tempo, muito tempo. Então, amanhã de manhã, a gente quer estar até uma equipe de reportagem lá, pra fazer o trabalho de vocês, gente. Então, vamos mandar pra lá? Manda aqui, coloca o nosso WhatsApp na tela, por favor. Coloca nosso WhatsApp na tela, 99406-4455. pra o corpo de bombeiros aqui, mandar uma mensagem pra gente, dizendo que tá indo pra lá amanhã de manhã, junto com o pessoal da Célpia. E bora resolver isso de uma vez por todas, né não? Ali, ó. Coloca meu Instagram também, porque se o pessoal quiser entrar em contato pelo meu Instagram, arroba andré.estanislau. Vai lá, aproveita, me segue aí, você que é do bombeiro, viu? Vai lá, me segue também, manda mensagem pra mim, tá bom? E daqui a pouco, exclusivo. Tem gente essa hora que está de luto. Isso porque a polícia descobriu uma casa onde funcionava um laboratório de produção de maconha. É, a maconha chegava lá como uma mudinha, era cultivada, trabalhada, a bicha ficava no grau pro maconheiro. Só que, só que deu ruim, deu ruim, é, você vai saber porque já já deu ruim, viu? É, olha pra ali, tem gente que essa hora tá olhando assim, meu Deus, uma pessoa foi presa, viu? Já já eu trago os detalhes. Vem pra cá, olha pessoal, esse mês de outubro é o mês de aniversário da Milena Móveis e Eletro e tá, ó, cheio de ofertas incríveis pra você garantir o seu presentão. Olha só essas ofertas, tanquinho, 20 quilos por apenas 559, refrigeradores Maltec por 1799, kit cozinha, sete portas, só 699. Procure uma Milena mais perto de você, mais próximo da sua casa e garanta já aí a festa de grandes ofertas que a Milena tá fazendo pra você, viu? Milena, tá aí em casa. Eita, como diria um amigo meu, mas rapaz, por que fizeram isso? A polícia descobriu uma residência onde funcionava um laboratório de produção de maconha no bairro de Dois Unidos, ó, na zona norte do Recife. Rapaz, a bichinha chegava mudinha, entrava lá como mudinha, era cultivada e já saía a bichinha, passava ali por todo um processo, né, as luzes ali e tal. Eu não sei como é que funciona esse troço, na verdade, né, mas quem vai explicar pra gente é a repórter Fábia Raposo. Fábia, não que você tenha essa experiência, mas certamente alguém explicou pra você como era essa questão do laboratório, então fala pra mim aí, Fábia, vai. Você tá ao vivo. Olha, André, eu fiquei impressionada com as imagens, viu? As imagens aí da casa. Esse laboratório, ele inclusive funcionava numa casa, André. Então, quem passava pela frente, né, no bairro de Dois Unidos, nem se dava conta, era incapaz de imaginar o que acontecia dentro dessa casa. E aí, deixa eu te explicar como é que a polícia chegou até este endereço. Era uma investigação da Divisão de Homicídios Metropolitana Sul, que investigava crimes de homicídios que foram motivados pelo tráfico de drogas. Então, a Polícia Civil de Pernambuco fazia um trabalho aí de investigação até chegar a este endereço, onde residia um homem de 22 anos, responsável por essa fabricação. E ao chegar a casa, André, a polícia descobriu que era um verdadeiro laboratório clandestino de drogas. Aí você vê aí as imagens, a forma como isso tudo funcionava. Neste endereço, a polícia encontrou 700 gramas de maconha, aproximadamente, uma pistola 380, munições dessa pistola 380, uma estufa de secagem e vários insumos para a produção aí da droga em laboratório. Veja como é impressionante toda a organização, André, a quantidade de insumos, de material que tem dentro dessa casa. Tem um dos cômodos aí, que parece um quarto, uma gambiarra, né? E tantos fios, um emaranhado de fios aí, isso tudo para manter a temperatura, manter aí os equipamentos. Tem uma estufa muito grande também. Então, um verdadeiro laboratório clandestino. Quem passava, como eu disse, na frente dessa casa aqui no bairro de Dois Unidos, no Recife, era incapaz de imaginar o que acontecia dentro dela. E o que a polícia soube, André, é que esse homem de 22 anos, que foi preso, autuado em flagrante, ele fazia, ele era o responsável por levar, abastecer as drogas na praia de Itapuã, no Cabo de Santo Agostinho. Então, ele fazia esse abastecimento a essa praia, no litoral sul, fazia esse abastecimento de drogas. E aí, graças a essa investigação da polícia, a polícia chegou a este homem, mais que isso, né, André? Não chegou só até ele, mas chegou a esse laboratório, a esse endereço, onde ele trabalhava aí nessa clandestinidade, fazia toda essa produção de drogas ilícitas dentro de uma casa e certamente com a ajuda também de outras pessoas. Isso porque as investigações continuam, elas não encerram, mas esse homem foi autuado em flagrante. André? Tá certo, Fábio, eu só não entendo ali, né, é porque tem um fogão, tem fogão, olha lá, tem um forno, olha o forninho ali, bota o forninho ali, aí tem ali todo o material, tem garrafão de água, aí tem estufa, né, tem um bocado de coisa e a gente esqueceu de perguntar, Fábio, aquele amigo em comum, como é que funciona isso, né, Fábio? Quem tem um amigo em comum, né, que tem assim um estudo muito, muito bom, né, ele é PhD, formado em Harvard sobre essa questão de laboratório de maconha, né, ele tem aí um curso e ele entende do negócio, a gente aqui finge que entende, né, mas ele, ele é... Ah, rapaz, só porque hoje é feriado, o Pedipano nem pediu e se desolve, mas já que você botou aí, como é a dança? O povo gosta da dança, abre mais grande, porque tem a perninha, o cara tá lá, ó, E tem uns fidão só assim, é, meu amigo, topo vai ali, borra a seda lá, lá lambia, na seda, aperta a bicha, a coxa aí, manda ver, e dizem que essa aí, bem tratadinha, né, ela é simplesmente uma topo de linha, é isso mesmo, mas manda o zap pro rapaz, pergunte aí, né, o que ele pode dizer pra gente aí, o rapaz que tem um curso de negócio, que estudou lá em Harvard, já sabe quem é, não via não, né, ele conhece, aí ele podia dar umas dicas pra gente, né, pra gente aqui ter o embasamento pra poder falar, né. Bora, bora-se, bora, chega aqui, ó, nessa de cá, daqui a pouco, haha, meu amigo, volta o tempo aí que eu me perdi, daqui a pouco, um trabalhador entra no prédio pra fazer uma entrega quando o ladrão passa na calçada, ó, é, rapaz, acaba de ser jogador, pode sair que eu tô de olho, ó o que ele fez, ó o que ele fez, vai vendo, vai vendo o que ele fez aí, ó, eu tô de olho, rapaz, o rapaz, o copo do rapaz correndo atrás, vê que negocinho miserável, vê, aí eu te pergunto, o cara queria essa bicicleta pra que exatamente, me diga, hein, pra que ele queria essa bicicleta, certamente pra trocar por droga, né, não é não, daqui a pouco eu vou trazer essa reportagem, olha, eu vou contar os bastidores desse estúdio num livro, em breve será lançado, viu, os bastidores do Cidade Alerta, vou contar assim, ó, vem pra cá, outubro também é o mês de super ofertas aqui na loja do condomínio, eu vou dizer uma coisa, viu, difícil é você chegar na loja do condomínio e não ter o que você tá precisando, porque sempre que a pessoa chega lá tem tudo, né, isso não, Dudu? Boa noite, André, boa noite, tem tudo, o pessoal precisa mais de 120 mil itens, se eu pudesse trazer tudo, André, mas não vai caber não, vai passar o produto. Não, não cabe aqui não, acabou, traga não, traga não. Então, ó, tá chegando aí o feriadão, chegou o feriadão na verdade, chegou no final de semana e a gente tá com muita oferta, principalmente essa aqui, ó, caixa térmica da moda de 34 litros pra quem gosta de deixar a sua bebida bem geladinha na praia, na piscina, é top demais. Quem comprou uma dessa ontem, quem foi? Foi meu amigo André, não deixou ele lá, comprou uma, já garantei, já garantei. Por apenas R$ 89,90, meu povo, é isso mesmo, tem mais coisa, não tem sim, ó, churrasqueira elétrica pra quem não gosta de carvão da Mundial, por apenas R$ 249,90 pra você já deixar de usar o carvão, tem gente que não gosta, vamos ver se bora pra elétrica. Jogo de churrasco aqui, gente, da Tramontina com 10 peças, por apenas R$ 149,90 pra quem gosta de fazer aquele churrasquinho no final de semana, não abrir mais, é top, é top demais, né? E a cadeira de praia... Me convide quando você fizer na sua casa, por favor. De certeza, já tá convidado. Mas não chama que o Chico não, você aceita fazer dois churrascos. Covei tudo, né? E a gente tem a cadeira de praia também da Mó, regulável, por apenas R$ 79,90, tem diversas estampas que você tá combinando aí na sua casa. E tem assim, esse carrinho que é sensação, tá saindo baixando, né? Inclusive, meu amigo, você que mandou um abraço pra você, a nós lá, e levou o carrinho, viu, de praia. Levou o carrinho, mas pagou, né? Pelo amor de Deus. Pagou. E olha só, esse carrinho, gente, vira mesa também, tá certo? Então, vira mesa, é suporte pra caixa térmica e suporte pra cadeira também, por apenas R$ 249,90. Perde não, pô, é muita coisa boa no home center, é loja, condomínio, tem tudo para a sua casa. Vai lá, escaneio, esse QR Code tá aí na tela. Ou então, vai lá na loja mesmo, é ali bem pertinho no mercado da Madalena, meu amigo. Vá lá e você vai pesquisar. Lá tem preço, qualidade e o produto que você precisa, não é só pra condomínio não, viu? E a loja tá aí dez vezes sem juros, a loja toda. Então, meu amigo, não vá pra outro lugar, não, né? Vai não, Dudu? Vá pra loja e condomínio, viu? Abraço, mande um abraço pra senhor Roberto lá, viu? Queria que eu mandei um abraço pra ele. Olha só essa história, gente. Tem coisas que a gente não gosta de contar, mas tem que contar, né? Imagina vocês, uma cadelinha foi esfaqueada por um vagabundo sem vergonha, um malfazejo dos infernos, que invadiu o mercado público de Camaragilho. Ela tentava evitar a entrada do invasor quando foi atacada. Uma associação de proteção a animais resgatou a cadelinha Priscila, mas ainda falta pagar a clínica veterinária, viu? A repórter Renata Araújo é quem traz os detalhes agora, na tela do Cidade Abre. André, esta aqui é a Priscila, como a cadela é cariosamente conhecida. Ela é uma verdadeira heroína, viu? Ela é tão calminha, tão tranquila, mas infelizmente foi vítima da violência. Na madrugada da terça para a quarta, criminosos tentaram invadir o mercado público de Camaragibe. Só que esta mocinha aqui começou a latir para esses bandidos e eles acharam ruim. Um deles acabou desferindo um golpe de faca na Priscila. Essa agressão, essa facada, aconteceu bem na região do tórax. De acordo com o médico veterinário que atendeu Priscila, agora ela está bem porque passou por uma cirurgia. E pouco tempo depois dessa agressão, o pessoal acionou um protetor da causa animal, um ativista da causa animal, daqui de Camaragibe, que prestou essa assistência e conseguiu trazer Priscila até um médico veterinário. É a segunda vez que acontece dentro do mercado, um cachorro levou uma facada e na primeira vez eu trouxe o técnico aqui, foi o doutor Stani que atendeu até essa cachorra que levou uma facada nas costas, entendeu? Então, vou correr atrás disso, porque não pode estar acontecendo isso dentro do mercado público, certo? Lá tem a câmera, não tem, vou pedir para colocar a câmera aí para tomar mais seguro, tanto para os guardas como os que estão ali dentro, lá dentro. Então, vou correr atrás disso aí. Então, atualmente não existe câmera de segurança dentro do mercado. Então, esses criminosos, eles conseguiram entrar, talvez eles tivessem conhecimento e sabiam que lá dentro tem segurança, tem uma pessoa tomando conta, mas talvez não esperassem, por exemplo, que tivesse um animal que latisse, que chamasse a atenção, como aconteceu? É, ela mesmo, ela chamou a atenção, ela foi em cima. Quando os caras estavam tentando me adentrar, o rapaz que me falou, me disse, me deu essa informação, que eu acabei ponhando o portão. Quando já estavam adentrando dentro do mercado, foi ela que alertou a outros animais que tem lá dentro também, né? Ela foi em cima do rapaz, que estava com a faca já na mão, e quando ela foi proteger o local, que ela é uma cão de guarda, vem sendo da raça SRD, é um animal que é muito bom para guarda, ela foi em cima de um meliante e o meliante destruiu uma facada com medo que fosse mordido por ela. Então, aconteceu isso, ela foi esfaqueada, passou a partezinha da madrugada, ela esfaqueada, que a gente não tinha transporte, não tinha ninguém. Até o momento, um boletim de ocorrência não foi registrado, mas isso deve acontecer muito em breve, até porque nós estamos falando de mais de um crime. Houve essa agressão, esse maus tratos aos animais, no caso a Priscila, mas também essa tentativa de furtar algo do mercado público, e segundo o pessoal, não tem câmeras de vídeo monitoramento. Então, eles cobram até por mais segurança nessa área. Priscila passou por uma cirurgia, ela segue internada em um hospital veterinário, que fica em Camaragibe, de acordo com o médico. O quadro de saúde clínico dela é considerado estável, mas precisa de todo um cuidado nesse pós-operatório. Nesse momento, o quadro dela é um quadro estável, diferentemente de quando ela chegou ontem. No momento, ela já está com os parâmetros vitais normais, a respiração dela está uma respiração dentro do habitual, que é aquela respiração bem confortável, ela não está com arfar, a temperatura dela está normal, ela já se alimentou, já se hidratou, então, assim, no momento, ela é um paciente que a gente considera estável dentro de um quadro que a gente considera fora de risco. Como aqui é uma clínica particular, o protetor da causa animal, Henrique Félix, ele está precisando de ajuda. Então, quem puder ajudar para custear esse tratamento, que já está chegando a quase R$ 1.500, é só entrar em contato por meio da rede social Henrique Félix, protetor. Fala com ele por meio de mensagem, no direct, e aí você vai saber como realizar a ajuda a esta mocinha aqui, a Priscila, que agora é Priscila Heroína. Ela virou uma verdadeira heroína e está precisando da ajuda de todos. Com imagens de Daniel Vilar, Renata Araújo, para o Cidade Alerta, Pernambuco. Peraí, eu posso, diretor, eu posso dar um novo nome a essa cadelinha? Priscila. Priscila Vitória. Pode ser? Sabe por que Priscila Vitória? Porque ela já se chama Priscila normalmente, mas Vitória, porque essa cachorrinha passou de ser morta por bandidos vagabundos, né? É aquele bandido que quando é preso, ele diz assim, não toque em mim não, jogador, não toque em mim não, eu sou de menor. Muitas vezes, né, você ouve isso, né? Ei, polícia, toque em mim não, que se não na aldeia de custódia eu lhe entrego. Mas na hora de pegar um animal inocente desse aí, né, aí o camarada pega e faz uma desgraça dessa. Eu te pergunto, um troço desse serve para alguma coisa na vida? Né? Por aí, o povo chama, viu, tio Chico, de água de coentro. Para que serve a água do coentro? Vocês sabem. Nada. Para jogar fora só, né? Pronto. Aí, ó, o água de coentro. A Priscila, ó, para aí a cadelinha, rapaz. Você sabe a raça, alguém aí em cima sabe a raça dessa cadela, sabe? Vai, como? Vairilete, é isso? É, é uma raça que ainda ninguém conseguiu identificar. Aí na rua o povo, né, chama vulgamento por vira-lata. Mas esse cãozinho aí, que o pessoal chama de vira-lata, é o cãozinho mais guardador de residência. O bichinho late, que é uma beleza. Então, ó, parabéns à atitude do pessoal que conseguiu. Conseguiu salvar a cadelinha, rapaz. Chega até vontade do camarada levar para casa, né? Para cuidar dela. Olha aí, ó, tá vendo? Dócil. Agora, para o ladrão, Mofi, se entrar, já viu, né? Mas mesmo não tem na imagem desse vagabundo, tio Chico, bota caju e castanha aí, vai. Hoje é feriado. Eita. Peraí, peraí, peraí. Pé de pano. Pé de pano. É porque você é muito parecido com o tio Chico. O problema é só o corpo. Entendeu? Mas vá, 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 arroscar a juca e castanha aí. Vá, pé de pano. Vagabundo sem futuro, cheio de morogodó. Apareceu no cidadão e já entra no chilindró. Ó, pé de pano, tio Chico ficou indignado aqui porque eu chamei você, tio Chico. Eu disse, não, não. Ah, ele mandou dizer, ó, coraçãozinho para você. Jaque o quê? Não, não vou falar isso. É igual de Jaque Leclerc, rapaz. Para com isso. Olha, atenção, gente. Um pedreiro tem a moto furtada na frente de casa em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Repórter Renato Barros. Hoje o Renato trabalhou, foi muito, viu? É, ele vai contar os detalhes para a gente agora. Renato Barros na tela do Cidade. Abre aí. Olá, André, olá a todos que acompanham o Cidade Alerta Pernambuco desta quinta-feira. Rua Emiliano Ribeiro, bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana do Recife. Nós estamos próximos a algumas avenidas importantes aqui do local. A própria Rua Emiliano Ribeiro, que traz da área das praias e segue até a estrada da batalha. Tem a Avenida Ulisses Montarroios, muito próxima daqui. Tem também a Rua Arão Lins de Andrade, estamos próximos do shopping também. E foi nesse local, exatamente aqui, que essa situação aconteceu. Essa moto foi furtada por volta das 2h40 da manhã. E tudo foi registrado por câmeras de segurança. E esses quatro homens, que estavam em duas motos, eles chegaram, um dos garupas desceu e se aproximou da moto. Com o auxílio de uma pedra, ele começa a bater na trava do guidão da moto. Quando ele consegue destravar, de alguma forma que a gente não consegue observar pela câmera, ele liga a motocicleta, acelera e vai embora. Tudo muito rápido. E claro, para o proprietário dessa moto, uma situação de revoltar e trazer, claro, muita angústia. A gente vai conversar com ele agora, sem mostrar o rosto. Eu vou pedir para ele ficar virado para, olhando para esse cadeado aqui, pode ficar no mesmo lugar. Ficar olhando aqui para esse cadeado, para a gente preservar a tua identidade. Eu queria que você falasse comigo a respeito desse fato. Quando você percebeu essa, que tinha, que a sua moto tinha sido levada. Boa tarde. Boa tarde. Eu guardei, guardei não, deixei a moto aqui na frente da minha casa, no monte. E ao amanhecer, para mim sair ao trabalho, eu não vi mais a minha moto aqui. Eu pensei que era até uma brincadeira, que minha moto alguém poderia ter guardado aí na casa do vizinho. Então, aí eu aguardei mais um momento, aí puxei da câmera e vi a realidade que minha moto foi levada por esses indivíduos. E aí, 2h40 da madrugada, foi mais ou menos a hora quando isso aconteceu. Quando você se acordou, que achou que era uma brincadeira, mas quando constatou que de fato ela tinha sido levada, qual foi a sensação? Eu pensei que era uma brincadeira, né? Só que foi de manhã, quando eu desci, que eu não encontrei mais essa moto aqui no local, né? Foi o desespero. É, o desespero, que é uma ferramenta minha de trabalho e tal, conquista de todo trabalhador. A gente luta muito para ter um veículo, alguma coisa na vida e, infelizmente, essas qualidades de gente levam o que é nosso, né? A moto, ela estava travada completamente? Estava travada, só que eles têm a rapidez dele, né? Com uma pedra e conseguiram levar a moto antes de menos de um minuto. Isso aqui assusta, né? Assim, porque é tudo muito rápido, né? É muito rápido, isso é um choque de você, parece que é uma mágica. Você está vendo o seu veículo e, de repente, ele some. Ele é pedreiro, ele trabalha como pedreiro, então, assim, a moto, ela é muito útil para o deslocamento, né? É isso mesmo, que eu faço meus serviços, presto serviços em vários locais e é como eu chego mais rápido para o meu trabalho. É uma situação onde a gente, claro, a gente observa o seguinte, essa aqui é uma via que é bastante movimentada. Até de madrugada, os carros passam aqui em uma quantidade razoável. Isso porque ela é uma via muito importante aqui dessa área de prazeres. Como eu disse anteriormente, você tem Arão Lins de Andrade do outro lado, você tem Avenida Ulisses Montarroios, muito próxima aqui de onde a gente está falando. E aqui é a Rua Emiliano Ribeiro, onde as pessoas que vêm da parte das praias, da área das praias, elas estão seguindo para o bairro de prazeres. Então, assim, nem em uma via de certo movimento, apesar da gente estar falando de um fato que aconteceu por volta das 2h40 da madrugada, mas nem isso intimida esses bandidos. Não, não, não. E aqui mesmo é uma avenida tranquila, sempre passa a carro da polícia, mas também, ultimamente, parece que deixou de passar, por ser um lugar tranquilo. Mas aconteceu, né? Tem seguro? Tem. Mas, de toda forma, é o bem, né? É assim, você já conserva tudo, toda a parte de seguro, ela é muito complicada depois para você ter reavê e tudo, e querendo ou não, é uma conquista sua. Exatamente. Agora, ver que a seguradora, para ver se elas me repõem, para eu poder seguir minha vida. O ideal era que essa moto fosse encontrada. Era melhor, porque aí eu seguia minha vida, meu trabalho, e não estava dependendo de ninguém para repor ela no lugar. Como que fica para a pessoa que trabalha, que rala bastante, que consegue conquistar uma moto, passar por uma situação dessas? Mas não é fácil, não, viu? Quem puder também ter uma moto, um bem, paga um seguro, mesmo que o valor for pesado, mas para você ter uma cobertura, para não ficar sem nada, é melhor pagar um seguro esforçado, mas é melhor. Uma última dúvida, esse aqui era o local onde ela sempre ficava estacionada? Não, não, não. Eu tenho aqui a garagem, mas nesse dia eu cheguei cansado, aí deixei a moto aqui e acreditei que não poderia acontecer isso, mas aconteceu. Ou seja, foi a oportunidade que o ladrão viu? Foi só uma oportunidade mesmo, um vacilo meu. Pronto, aconteceu. André, um boletim de ocorrência está sendo gerado na polícia a respeito do furto dessa moto e, claro, a gente fica na torcida para que esse veículo seja encontrado, para que esse trabalhador possa ter de volta esse meio de transporte. A gente está falando de um pedreiro que ralou bastante para comprar essa moto e que, infelizmente, ela foi furtada a maior velocidade por esses ladrões. E como ele tinha dito anteriormente, né, sobre vacilo, não é vacilo de quem tem a moto, não. A bandidagem mesmo é que está solta, que está errada, a gente não pode nunca normalizar dessa maneira, né, André? Eu volto com você no Cidade Alerta Pernambuco com as imagens de Clayton Barros. Exatamente isso, viu, Renato? Exatamente isso. Isso só vai acabar num dia que alguém começar a raciocinar, sim, em criar um dispositivo para colocar uma haste pontiaguda embaixo do banco, né, tipo um airbag. E quando o camarada quebrar ali a ignição, que ele ligar e sentar, aí dispara ali, a haste sobe, o que vai acontecer depois, aí eu não sei. Uepa! Aí eu não sei, mas é um estilo airbag. Quebrou ali a ignição, aí o dispositivo já reconhece. Quando ligar a moto e sentar no banco, pum, a haste subiu. Ponte aguda, com mais ou menos dois, três palmos, que é para facilitar a vida, né? Aí, tum, aí o caba vai dizer, eita, rapaz, eu não devia ter roubado essa moto. Só vai assim, só vai assim, infelizmente. Aí quando acontecer isso, o que vai ter de gente instalando esse dispositivo, não é não? Aí o caba vai dizer assim, rapaz, será que esse tem, será que esse não tem, né? É assim. Infelizmente, bota caju e castanha nesses vagabundos aí, vai. Pode botar. Vagabundo sem futuro, queio de borogodó, apareceu no cidadão e já entra no cilindro. E daqui a pouco, o trabalhador entra num prédio para fazer uma entrega, quando o ladrão passa na calçada, olha a bicicleta dele e diz, essa aqui é minha, meu filho. É, isso foi hoje no Recife, viu? Ah, rapaz, o caba não pode ver ninguém quieto, né? Ninguém quieto, é outro dispositivo também que a gente tem que pensar em elaborar, para o bandido se lascar ali também, né? O ladrãozinho. É, eu vou pensar no outro dispositivo para ver se alguém desenvolve, tá? Já, já eu mostro a história. Olha, vem para cá, gente. A maior economia está chegando, Recife, ô linda! E a data do nosso encontro está marcada, hein? Dia 19 de outubro, o Mix Mateus, um dos maiores varejistas, inaugura aí em três novos cantos desse nosso nordestão. Coisa boa, anota aí os endereços. Uma loja vai ser inaugurada em Areias, aqui no Recife, e mais duas lá em Olinda. Uma em Casa Caiada e a outra em Peixinhos. Você comece antes, você dona de casa, você não pode perder essa festa, perde não, hein? A partir das oito horas da manhã, as portas irão abrir, oferecendo economia de verdade. Você vai contar com uma loja completa, com padaria, produtos de fabricação própria, hortifruti, vindo direto dos melhores produtores para o seu negócio e para a sua casa, além de um açougue, peixaria e até um botequinho, hein? É um boteco gelado com bebidas com os menores preços. Atenção, é dia 19, Mix Mateus, Recife e Olinda. Somos um só coração. Daqui a pouco, o trabalhador, rapaz, entrou no prédio fazer uma entrega, deixou uma bicicleta ali, o bandido passou, disse, achei, uma bicicleta aqui de bobeira, ah, essa é minha. Montou na bike e partiu, ó. Daqui a pouco, a reportagem completa. Ei, estava com saudade, né? Então faz assim, não vai embora não, fica comigo, eu prometo, eu volto rapidinho, é bem, e cadê? Ali, e bola! De volta, de volta com Cidade Alerta, Pernambuco, mas rapaz, um entregador. Ele teve a bike dele furtada hoje, no momento em que entregava, fazia uma entrega ali num prédio, né? Uma encomenda para um cliente. Isso foi no bairro da Torre, aqui no Recife. É a segunda vez que o trabalhador é vítima desse tipo de furto. A repórter Fábio Raposo é quem conta os detalhes agora na tela do Cidade. Abre aí! André, foi a segunda bicicleta desse entregador que foi furtada enquanto ele trabalhava. A primeira faz um pouquinho mais de tempo, há cerca de três anos. A segunda foi nesta quinta-feira. Ele estava trabalhando no bairro da Torre, na Avenida Conde de Irajá. As imagens flagraram aí o momento em que esse homem se aproxima, veja que ele vem pela calçada, percebe que o entregador tinha parado a bicicleta em frente ao prédio, onde ele foi fazer a entrega. Uma questão de poucos segundos, esse homem sobe na bicicleta, ele ainda percebe, vai correndo atrás. Uma outra pessoa também corre, mas ele não conseguiu alcançar esse criminoso, que se aproveitou ali da oportunidade, levou a bicicleta do trabalhador. A gente vai conversar com ele, ele não quer ser identificado, André, ainda está assustado com tudo que aconteceu. Eu gostaria que você contasse primeiramente o motivo de você não ter entrado com essa bicicleta. Você foi fazer uma entrega, parou a bicicleta por normas mesmo ali do condomínio? Isso mesmo, todo dia eu saio para trabalhar, de manhã, chego à noite. E como sempre a gente, o entregador é muito criticado para, inclusive, poder entrar no condomínio ou em garagem para deixar a bicicleta. Aí sempre a gente fica muito exposto, deixando a bicicleta na frente. E acontece de ser furtado sempre. Eu não sou o primeiro, nem acho que vou ser o último. Tem vários aí que acontecem, que inclusive eu já vi em reportagens também. Foi assim, eu fui fazer a entrega, falei com o porteiro no interfone, e ele pediu para eu entrar, para levar o pedido até ele. Pedi o código da liberação do pedido. E coisa de questão de segundo ele, que viu quando o rapaz pelas câmaras, que o rapaz estava já subindo na minha bicicleta e pegando a minha bicicleta. Aí foi quando eu ainda corri atrás dele, ele fugou em cima da contramão e tudo. Gritei, mas ninguém ainda tentou ajudar, nem nada. Ainda acionei a polícia lá mesmo, próximo ao local lá, mas não conseguiu alcançar ele, nem achar ele até agora. Foi uma coisa muito rápida, né? Mas ele, logicamente, de bicicleta, conseguiu tomar mais distância e mais velocidade. É, pelo fato também da minha bicicleta, ela estava um pouco equipada, que se torna um dia a dia cansativo, e a pessoa sempre, quando pega um trocadinho a mais, a pessoa ajusta a bicicleta para trabalhar melhor, para facilitar a vida da gente. Aí aconteceu da bicicleta também, sei lá, uma bicicleta boa de velocidade, e ele conseguiu se evadir, sem ninguém interferir ele e nem alcançar ele. Quem é aquela pessoa que ainda corre? Quando você corre, corre atrás. É o porteiro, o porteiro mesmo, ele abandonou o local de trabalho dele, pegou a moto dele e ainda deu uma ronda, abandonando o trabalho dele e tudo, o ponto de trabalho dele para me ajudar. Inclusive, chegou próximo à viatura lá também, onde eu estava, inclusive, falando já com os policiais, mas não conseguiu achar ele. Você tinha visto esse homem quando você chegou lá ao prédio? Não, eu estava a rua deserta, por isso mesmo que, tipo assim, é aquela coisa que a gente confia. Acho que vai ser rápido, e pelo fato de sempre haver, acontece algum imprevisto na entrega de um cliente, demorar para passar o código, ter que telefonar para o cliente. Se facilitasse assim, o cliente sempre estar esperando, pelo fato de acompanhar a gente, ter todos os nossos dados, nossa foto no aplicativo, sempre ele estivesse esperando a gente, ou liberasse o acesso para a gente poder guardar a bicicleta dentro dos condomínios, facilitava bastante a entrega da gente e a segurança para a gente próprio. Aí, como nunca acontecem essas coisas, aconteceu de a bicicleta estar exposta, eu ter que entrar para levar o pedido até o porteiro e deixar a bicicleta do lado de fora. Aí foi quando aconteceu esse fato de o Emelie entrar e pegar e furtar a minha bike. Você acha que ele estava observando, passou na hora, na coincidência, viu? Eu tenho para mim que ele seja um desses rapazes que fica, às vezes, no sinal, com papelão, pedindo esmola, pedindo ajuda. E, no meu ponto de vista, pelo que eu vi na filmagem, ele estava no ponto de parada do ônibus do outro lado. Aí viu a facilidade do jeito que eu deixei a bicicleta para fazer a entrega, ele se aproveitou da situação e roubou a minha bicicleta. Ficou no prejuízo, né? Ter o meio de trabalho, a bicicleta? É o meu meio de trabalho, de trazer comida para casa. Por exemplo, tenho dois filhos, tenho um de 11 anos, tenho um de um ano agora, sempre trabalhando. Inclusive, hoje, feriado, dia das crianças, eu não saí para me divertir com meus filhos. Fui trabalhar e fui roubado. Pelo fato de ter coisa para pagar, contas para pagar, sempre acontece isso, né? No esforço. É, no esforço, no estudo. Aí sempre vem uma pessoa que não quer nada com a vida, acha fácil e tem a sorte, né? Porque nem isso a polícia na hora conseguiu achar. Coisa de um minuto, assim, eu acionei a polícia, fez ronda no local, mas não conseguiu encontrar. Obrigada, viu, pela sua informação. Inclusive, viu, André, ele tem a nota fiscal da bicicleta, ela foi comprada com nota, tudo certinho. Inclusive, quando comprou, ele também fez, cadastrou a bicicleta no Alerta Bike, aquele programa da Secretaria de Defesa Social, que se essa bicicleta for parada e a pessoa que estiver com ela for parada, em alguma abordagem policial, pelo número dela, né, sequenciar, os policiais vão poder identificar que foi uma bicicleta furtada, porque ele tem a nota fiscal, cadastrou, fez tudo certo. Um trabalhador, como ele disse, estava trabalhando hoje, no feriado, para levar o pão para dentro de casa. Infelizmente, sofreu essa ação criminosa. Com imagens de Renê Batista, Fábio Arraposo, para Cidade Alerta, Pernambuco. Rapidinho, peripano, caju e castanha nesse vagabundo aí também, vai, arrocha aí. E olha só, gente, vem para cá uma mulher grávida de três meses, denuncia que foi agredida pelo marido, em prazer, já boatão dos Guararapes. Motivo, ele tinha ciúmes do ex-companheiro dela. Ah, mas vocês vão saber quem é agora, viu? Abre a tela do Cidade para a repórter Renata Araújo aí, vai. Olá, André. Infelizmente, é mais um caso de violência contra a mulher em Pernambuco. Desta vez, a vítima foi uma jovem de 20 anos, que está grávida de três meses. Ela tem hematomas nos olhos, nas costas, nos dedos. Segundo ela, essas agressões foram cometidas pelo companheiro dela, e o motivo, ciúmes. Ele está com ciúmes, fica falando o nome dele constantemente. Desde o dia que ele faleceu, ele fica todos os dias falando o nome dele, eu já não estava aguentando mais. E daí eu peguei e falei para ele que se, como ele falar tanto o nome dele, ele tatuasse, porque eu não estava aguentando mais de tanto ouvir. Ele começou a vir para cima de mim, eu mordei meu rosto para me deformar o rosto. Só que daí eu atingi o rosto dele e ele começou a bater minha cabeça, me chutou, me jogou no chão. Fez muitas coisas comigo e minha filha ficava gritando, desesperada, ele de casa não deixou sair. Eu tentei botar minha filha pela janela e ele não deixou. Minha filha só fazia chorar dentro de casa e ele não deixava eu sair. Ele disse que era para me esperar ele tomar banho, se arrumar. Quando ele saísse, ele deixava eu sair. Só que ele, quando foi sair, ele abriu a porta para pegar a bermuda e eu tentei sair. Quando eu tentei sair, que eu pisei na escada, ele me pegou pelo pescoço e me jogou dentro de casa de novo. E daí, quando ele me jogou, que ele veio para cima de mim novamente, eu peguei para me defender, deu nem um sono na cabeça dele. Rasguei o rosto dele para me defender, que ele queria rasgar a minha cara e eu não deixei. E daí ele fregou o sangue dele, que eu tinha arranhado, no meu rosto e disse, você vai sair com meu sangue. E ele disse, se eu viesse prestar queixa na delegacia, ia matar minha família. As agressões teriam acontecido nessa terça-feira. Ele, inclusive, teria chegado a ameaçá-la de morte, caso ela procurasse uma delegacia, caso ela procurasse a polícia para reclamar de tudo o que teria vivenciado. No entanto, mesmo com medo, nesta quarta-feira, ela procurou a delegacia da Mulher de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e registrou um boletim de ocorrência. Durante a tarde, ela passou por um exame de corpo de delito e esse exame pode comprovar a veracidade dessas agressões. A expectativa dela agora é para conseguir uma medida protetiva, já que esse rapaz vem realizando ameaças de morte, não só a ela, mas a filha de três anos e também aos outros familiares. Eu tenho que vir porque eu ando, eu preciso fazer pré-natal, tenho minha filha, minha filha precisa ir para a escola, meus irmãos. E eu tive que vir porque eu não estou aguentando, eu tenho medo de ir a qualquer momento, eu dar de cara com ele, porque ele trabalha, ele sempre passa por aqui, pega o trem, pega o ônibus, e eu não confio nele. Ele é um traiçoeiro, se ele não faz, ele sempre arruma um cocô com outras pessoas, amizade dele ou com mulher. Eu não confio nele. Alguém te falou se você vai conseguir uma medida protetiva para que esse homem não se aproxime de você e da sua casa? Não, não me falou ainda, eu só fui o boletim e eu não sei se eu vou receber a medida ou não. O casal está junto há oito meses, inclusive no começo do relacionamento ele já demonstrou uma certa agressividade ao tentar colocar essa mulher, essa vítima contra uma ex-namorada dele, sugerindo que essa jovem cometesse algum tipo de agressão contra a ex. Ela relatou que isso no começo do relacionamento não identificou como sinais de relacionamento abusivo, mas ao longo desses oito meses ele teria tido outros sinais de relacionamento abusivo e teria tido outras agressões. No entanto, desta vez foi a maior e principalmente a mais preocupante pelo fato dela estar grávida e dele, esperando um filho dele e mesmo assim ele teria cometido essas agressões. Com imagens de Cleiton Barros, Renata Araújo para o Cidade Alerta, Pernambuco. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para Moço, que vai ter aula de dominó, sábado eu vou dar uma aula de dominó a ele. Um abraço também para Alexandre Carlos, que é subcomandante da Guarda Civil Municipal de Garaçu. Manda um abraço também para Pinho Souza, Vaneide, Gabriel, Giovanna. Pinho, você também vai ter aula de dominó, viu? Nossa amiga Roberta Aureliano e o marido Cássio. Quero ver se ela vai mandar mensagem para mim dizendo que estava vendo. Meu amigo Arísio Coutinho, Fabiana, Pedro, Mário, Clara e o delegado Mamedes Oliveira, o pessoal que está lá em Serrambi junto com o Fernanda e com o Bruno Cascato do Poço da Panela. Um abraço para Elias Mototáxi e para a Meire Lanús. Divida a tela aí. Meire, você conhece aquele dito popular que é a palavra de um homem, vale mais do que dinheiro? Sim, claro. Eu prometi o que é você ontem. Um presente do dia das crianças. Pois ele está aí na sua frente, pega ele aí para você, pega. Está aí embaixo. Olha aí dentro da sua caixinha. Mentira, gente, vocês não tem noção não, peraí. Tem não? Então pega aí, por favor. Minha gente, eu não acredito. Gente, isso vai ser ao vivo. Está aí o seu presente do dia das crianças. Agora, deixa eu lhe pedir um favor, divida com a galera da redação, pelo amor de Deus, viu? E é de comer. É de comer, claro. Vou dar uma boneca para você e não dá certo, né? Minha gente, olha só. André Stanislau, muitíssimo obrigada, viu? A minha criança agradece a sua criança pelo dia das crianças. É, divida com a galera lá em cima, viu? Tá bom? Beijo para vocês. Amanhã eu não estou aqui não, mas segunda-feira eu estou de volta com o Cidade Alerta. Tchau.